E aí pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no resumo da obra Geração de Valor do Flávio Augusto da Silva. Lembre-se, a gente está falando do primeiro volume da trilogia e a gente também vai trazer os dois últimos livros aqui no nosso curso, mas vamos dar prosseguimento no primeiro, ok? Bom, nesse capítulo o autor fala, quando você quer, até o fundo do poço ajuda. Como assim? Bom, às vezes a gente tem umas situações que derrubam, né? E aí a gente fica, nossa, o mundo é cruel, a minha vida é uma porcaria, eu odeio todo mundo, todo mundo me odeia. Calma, não é bem assim. Não fica martirizando o seu problema não, amigo. Vai atrás de uma solução. Se você ficar sempre cutucando essa ferida, você não vai sair do lugar. Você não vai se perdoar, você não vai perdoar outras pessoas, você vai ficar naquilo. E vai fazer muito mal pra você. Eu vou citar como exemplo, né? Como que a gente pode se sentir motivado quando a gente está numa desventura, numa situação que pode colocar a gente sempre pra baixo. Tem uma série que eu assisto, Two and a Half Men, e em uma das temporadas o Alan, sinal de spoiler, inclusive, o Alan se casa pela segunda vez, só que ele tem um reviravolta ali, ele fica bem financeiramente, ele casa de novo e ele tá no auge da vida dele, sai da casa do irmão. Só que aí, no virado da temporada, ele perde tudo. Ele perde o dinheiro, a esposa perde o divórcio e ele fica muito mal por conta da situação. Tem que voltar a morar na casa do irmão, não ter uma situação financeira estável. E no final do episódio, a mãe dele chega e fala filho, lembra, você tá no fundo do poço. Sim, no fundo do poço. Ali com um monte de coisa ruim, um monte de sujeira, água parada, provavelmente deve ter alguma bactéria ali que vai te fazer muito mal. Mas ali é o limite, então qualquer passo que você der já é um triunfo. Então se você tá no fundo do poço, se você der um pequeno passo todo dia, você vai sair de lá. Você pode conquistar o seu sucesso devagar, ainda quando você esteja na pior. Mas acredite em você e também solucione seus problemas, não fica martirizando nele não. Bom pessoal, a gente fica por aqui. Fica ligado que tem muito mais conteúdo. Um abraço e te vejo na próxima.